E aí tá aí dentro da água pra onde? Sobe pra cima? Tira aí, Camilo. Sobe pra cima, Cal. Você vai escorrer daí, ó. Nossa, mãe. Sobe então. Deixa eu segurar pra você. Não. Então sobe pra cima. Então limpa a boca assim, ó. Não limpa não. E aí, Claudio. Tá gostando? Tô. Tô gostando. Pra mim eu peguei um barragemão. Esse tamanzinho. Faz um vídeo aí, Lu. Vamos lá no YouTube. Tô fazendo já. Ô, galera. A gente vai começar pescando aqui de varo ou não? Pesca caipira. Ó, vou jogar a varo. Vai. Bem pequenininho. Olha lá no boi. Ó, tá bem ficando. É agora que ela tem que pegar um peixe. É agora. Ó, olha o tamanhozinho. Ó, galera. Peguei um peixe. Bate lapinha, bate lapinha. Olha. Deixa eu mostrar ela, Claudio. Deixa eu dar um zoom. Espera aí. E aí, como foi essa experiência, Claudio? Foi muito legal. Olha que aqui não pesquei bordo. Pode desligar o vídeo? Não. Pode coisar o vídeo. Para ele. Pode pausar? Olha, ele jogou a varo de novo. Olha lá, tá macinha. Olha lá e pronto. Agora não vai pausar. Não falo, então. E deixa o like e se inscreva no canal para ajudar não. Ah. Porque eu sou um posqueiro boy. Ah. E aí, não pode saber isso. Pode ser uma regra, né? Pescaria de tilápia e caralho. Peguei. Peguei. Uma perazinha pequena, menina. Gosta de tilapão, está pulando. Agora não, peguei. Pescaria de tilapia. Pescaria de tilapia. Pescaria de tilapia. Pescaria de tilapia. Pausa aí o vídeo. E agora? Eu nunca. Pescaria de tilapia. É agora que eu pego uma fila na pano. Pescaria de tilapia. Fala aí. Agora que eu pego uma fila na pano gigante. Seve. Dez fila. Chebe. De três fila. Estou puxando Peguei Agora é uma Deixa eu dar um Crouse Olha Vou fazer a soltura Olha Vou ir embora Tenha fama Mostra o tamanho que você pegou Para de falar Ai, irmã. Estou pechando. Desculpa. Senão os peixes estão. Vai, Crauta, de novo. Senão os peixes estão. E agora? Vamos jogar de novo? Vai, vai. Agora é de novo. Ih, não foi. Tem pausa, Crauta? Não. Ixi, chegou a calma. Está com a rama. Cadê, Crauta? Só faz a água e está na peça. Ah, Crauta, onde é lá, Crauta? Para. Caraca. Wow. Agora ou não? Vai, Calde, deixa lá, Rui. Nossa, o tilafão que o Claudinei pegou. E se inscreva no canal. Não, Claudinei, vem ainda. Vai, dá aí, dá aí, irmão. Irmão, dá aí. Não tá focando. Dá aí, Lu. Lu. Ô Lu, dá aí. Já focou. Quer pegar peixe. Dá aí. Sai, sai. Sai, dá aí. O tilafão. Olha, aqui tá bom, ó. É um peixinho, Claudinei. É um peixinho, Claudinei. Olha, ele tá grande. Olha, galera, tem mais um, ó. Olha, o tamanho. Nossa, Claudinei. Deixa eu focar, então. Hum, ali sim. Que peixe, mas tá valendo. Só dela, Claudinei. Só dela, Claudinei. Só dela, Claudinei. Não pode machucar o bloco dela, não. Já pegou três, Claudinei. Pegou três até agora. De novo, Claudinei. Ah, não, Claudinei. Ah, não, Claudinei. Só peixinho. Acredito. É tilafão. Mostra aqui, Claudinei, que eu vou dar um tubo aí. Dá um tubo aí. Qual o número que é, Claudinei? É tilafão. Quanto você já pegou? Um, três. Quatro, Claudinei? Esse é o vídeo da sorte. Vai, sobe um pouquinho pra cima, então. Deixa eu vir um pouco. Vai, Claudinei. Um, vou terminar, vamos fazer um pouco pra cima. Vou dar um pouquinho para cima. Vai, a pouco pra cima. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá para cima. Vê! Olha, vem aqui, mano. Tá muito legal. Vou pausar o vídeo pra onde? Pausa.